Boa tarde, quem tá chegando aí agora, não esqueça de deixar seu curte, seu like Opa, sei que eu não tinha travado o carro, se inscreva no nosso canal, é muito importante pra gente crescer Ui, caramba, pra gente dar risada juntos também, é muito importante Olha lá quem tá ali, dona Elza, está fazendo a sua oração agora, oração da tarde É primordial, toda tarde, dona Elza faz uma oração Olha quem tá aqui comendo um pão com mortadela, senhor Anésio Ó, o senhor não quer que eu vou buscar um pão mais fresco? Pra mim tá muito bom Eita, nós Eu vou jogar Eu vou pôr o lixo aqui, meu filho Esse aqui, ó Esse aqui, ó Você joga lá fora pra pombinha Esse aqui, você põe no lixo Pronto, resolvido E... Ele não almoçou então, vó? Não Pra tá comendo pão agora? Você não quer, ó, tem pão aí, queijo Obrigado, vó Ah, um pouco de vinho, eu tô morto, quero pra abrir o apetite Ah, pra abrir o apetite Só que não abriu Ah, não abriu Macaca de 17 Você vai fazer macarronada pra ele hoje, vó? Hoje não Não? Ele abre amanhã O que que é isso? Cacau show Só que a Isabela me deu hoje, que eu acabei de chupar Hoje que você acabou de chupar, que a Isabela, ela te deu? É? Chocolate zero açúcar? Foi, dia das mães, né? Dia das mães? Olha só Dia das mães, viu? Dia dos avós Eu guardei lá no guarda-roupa, tinha até esquecido Aí fui ver, ainda tinha um lá Eu deixo pra lá Eu vou lá buscar um pãozinho E uma mortadela, deixar aí no jeito, ó É, porque ele planta ele, gosta de comer um pãozinho com uma mortadela Pena que esse pãozinho é mais duro do que Comprar um pãozinho de leite também É, ele gosta Ele gosta, não gosta? Mas dá coisa pra se quer Tem o pão da vovó também, ó O pãozinho da vovó É, eu comi pão da vovó Da vovó é bom, hein? Vovô? O senhor tá melhor? Melhorei um pouco, sim Beleza Quem que veio ali que queria tirar fotografia com você? Quem que foi? Eu escutei Dois rapazes, hein? Vim de carro aí É? Isso Mas era daqui, não? Não sei Você não pergunta? Ah, vou perguntar de onde que é Ah, tem que perguntar Comece aqui Comecei a aumentar o papo É pior ainda Eu tava deitada Eu escutei Ah, não sei o que Nós queremos pegar aqui com o monelho Não sei o que E o povo vai estar indo assim E ela começa a matracar E não para mais de falar E o povo não sabe, não vai embora É bem que eu nem vou lá fora, mas Pode dizer que eu não tô indo mais lá fora Onde também Onde também Não sei quem que veio aí Falou, falou E não para mais Outro dia veio um povo aí Ficou aí até na hora do almoço Quando eu fui na hora do almoço Eles iam embora Aí ela começou, né? Quando eu chegar lá Fui almoçar Cinco horas da tarde Quer mais? Hoje já chega E, 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 e Esqueceu Ovô Ovô E Para você Receber essas visitas Como que é isso para você? Você gosta? Não Eu gosto Mas visita que vem aí Já vai embora Agora fica aí Eu não gosto não Ficar falando muito Você não gosta E a avó O que você sente? Acho esquisito Acho esquisito Você não gosta então? Não, eu ainda não gosto Eu ainda não Ainda não Assimilou Ainda não entendi O que é tudo isso Não entendi Mas o que você fala Que você não entende, por exemplo Pra gente poder entender o que você não entende Assim, porque que essa gente Fica com essa vontade Ah, de louco Eu tenho que conhecer a gente Isso aqui Isso aqui Não sei o que lá Não sei o que Não sei o que Não sei o que Vocês são famosos Não caiu a ficha ainda Vocês são famosos Eu? Eu sou uma velha tchola Aqui dentro de casa Não sei nada Você é velha tchola? Quem falou isso? Eu Sem você nada seria possível Você gosta quando traz presente? Ah, não Já Nem estou mais aí Porque olha Não sei mais nem onde põe o presente E quando traz um vinho? Aí, né? Um queijo da canastra? Ah, para de falar Senão os outros ficam pensando Que a gente está pedindo Pelo amor de Deus Não Você gosta ou não gosta Quando traz essas coisas? Ah, eu gosto E quando não traz nada? Só fica falando Ah, tem que me descartar Do cliente Não traz nada Mas nem por isso A gente vai Não receber O que que está limpando do chão? É coisa que ele derrubou Agora que está tanto Ah Não, pessoal A gente está brincando Mas É gostoso É legal, né? Ovô Receber o carinho das pessoas Assim De todo lugar do mundo É muito bom, né? É Você imaginava? Que você ia Receber tanto carinho? Foi demais, né, carinho? Tem gente que vem aí Parece que a gente é É do outro planeta Olha, mas tem música que vem aí Rápido Nossa, gente Aperta, gente Que nem aquela mulher Do dia Que tadinha Até chorou De De contentamento De emoção A gente fica meio Poxa vida, mãe Sabe que nós estamos Transmitindo tudo isso? Pelo amor de Deus Né? A gente fica meio Surpresa Né? Se é da vontade de Deus Vamos aceitar Joga ali, ó Os casalinhos fomem Agora tacou uma camisa nova E não tinha mais o queijo E onde que ele arrumou Essa camisa nova? Tá lá, tá lá Não vai dar roupa Tem outra lá Nova Não achei nem coisa ainda Aquela lá Eu tô com duas dele ali Pra passar E não Não passo nunca Não precisa passar Você nunca passou Aquele pano Aquele pano precisa Mas só que maçoca muito As camisas que eu comprei Tudo que ele compra Aquele pano que Aquele pano que não amassa Sabe? Você lava Pode pôr Que tá bom Mas Tem umas ali Que maçaroca Tem que passar É vinho? É vinho? É Tome um pouquinho Eu hein Já tomei bastante Posso deixar um pouquinho aí assim? Não Não E por que você não quer? Porque eu já tomei Então Mas se você E se fosse café? Aí você quer Nem café Eu não quero Eu já tomei café Você não tá vendo Que é Coca-Cola Eu sei Que é Coca-Cola O que eu tô falando? É essa peca Não quer não Isso Não é que você não tomar É só cheirar Não Não quer nem cheirar Eu sei que é Uma Coca-Cola Sem açúcar Eu sei que é café É essa bobo Eu tô brincando Eu não vi Pegando Se fosse vinho Eu caia isso aqui Lá no vidro Mas eu quero Que foquettinho Porque não é Tem que dar uma chamada Olha o jeito Que ele lava o copo Ele põe ali Toma um banho de água E já de guarda Olha o novo Eu pego Tiro pra cá Nossa senhora Das Das dores Das dores? Domingo que vem Acho que é Domingo que vem Acho que é Pinta em costas Falar nisso Pra eu ligar pro Ela do que ele me traz Me adivinha Fui danadinho Não tô cheirinho Então eu tinha falado Falei de Cici Ai gente Mais uma semana Começando É E o Caio se cansando Sabe Caio Você tá com a coisa aqui Dos olhos Ó Em cima Parece que você pintou Tá cor de rosinha Cor de rosinha? Parece que você pintou Mas eu passei mesmo Passei uma maquiaginha Pra dar uma amarrada disfarçada É É alergia Eu sei bobinho Eu achei bobinho Eu achei bobinho Eu achei bobinho Eu achei bobinho Isso daqui é minha guerreira Minha velha Nossa Eu Tem hora que eu Beijo você assim Meu Deus Mas será que esse aí Aquele bebezinho Que veio aqui Daquele jeito Que parecia um sapinho Que você cuidou? Parecia um sapinho De tão magrinho Que é É, amor? Ai, cara Que pena Que aquele tempo Eu não tinha O celular Pra não ser a fotografia Que você ia ver Ai, você ia me fazer Víde meu Então Nossa Senhora Como era magrinho Meu Deus Aquelas mãozinhas Mãozinha pequena? Aquelas pelinhas Não, não era pequena Era aquelas pelinhas Assim que você pegava Assim, assim Erguia assim Nesse pé Ixi, era magrinho Eu falava pra Marina Marina Tem bastante pele Aqui pra engordar Era magrinho Então Mas a médica Que ela tava fazendo Pra Natal Ficava proibindo Ela de comer Toda coisa Era coisa Porque você não pode Engordar muito Porque você Foi tanto medo Na coitada Que a coitada Nem comia Nem possível Até uma grada Aquela coisinha Ele nasceu Foi um ratinho Você precisa De alguma coisa? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem Então tá bom Beleza Se você precisar Vamos, se for Cortar o caminho Passar por aqui Pelo quarto E passa na casa Da Marcos Aí você só cortar O caminho Aqui você sai Mais perto Rachou a casa Nossa Rachou? Rachou Dá pra você Passar lá É, dá pra você Passar lá Vai lá Ver pra você Ver Você não viu Isso aí ainda? Rachou a casa? É Você não viu ainda? É A casa aqui Faz do próprio jeito É que racha Rachou a sua casa? Tá falando certo Ou tá zoando? Não Ele tá zoando Porque lógico Tem um racho Que dá pra você Passar ali Mas rachou mesmo É só você É só você fazer Assim com a cabeça Você passa E vai embora Tem um trincão Vai lá Ver Pra você ver Ali O homem que tá Ali Ali Era um buracão Que ele foi tirando terra Terra pra fazer Essa casa aí de cima Que primeiro a turma fazia com barro Tem buraco ali dentro E E aí Quando foi fazer essa casa aqui Tinha buraco ali Então não podia fazer ali Então eu falei Não faz na divisa Mas ele tinha que fazer na divisa Então e agora aconteceu isso E aí Aquela parede ali Onde tá o racho Tá bem Em cima do lugar Que tinha o buraco Você entende? Aonde que é? Ali no quarto Eu não vi Cadê? Então vamos ver Ai meu Deus O que que é isso E quando apareceu isso? Ah Então mãe Pode passar pra de lá Quando apareceu isso? Ah Faz igual Cinco, seis dias Sério? É Ô louco É Então E pode passar aí A hora que você quiser passar por aqui Pode Ô vovô Você deixa a sua vela acesa Lá 24 horas A vela eletrônica? Não Deixa eu falar um negócio pra você Faz seis dias que ele começou a aparecer Ou já tá faz tempo? Hã? Faz tempo Faz tempo E até Ele Quando ele pintou aqui Ele deu uma consertadinha lá Mas Sabe? Só assim Volta Hã? Aí volta Não, mas só Ele só deu uma consertadinha assim Só Na 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 Talvez pare Mas Acho que ele não vai querer ir lá Forçar lá Acho Não 84 anos Mas se começar a aumentar Não, ele não Mas Não, se começar a aumentar Tem o quarto dele Precisa dormir junto aqui Certo Você já tem um lugar pra ficar Estou tudo bem lá Já tem lugar pra ficar Uh Vai voltar A galera fica doida A plateia vai à loucura A plateia que assiste Esse relacionamento aqui Vai à loucura Quando fala que O trem vai voltar Ai, gente Esses dois